Eu vim aqui pra mandar você parar de se meter na minha vida. Como é que você vai entrando daquela maneira? Na casa de gente que você nem conhece? Aos berros? Acompanhada de um cafajeste? Eu não preciso nem dizer quem ele é. É pobre. Porque você sempre se cercou de gente pobre. É por isso que eu sei que do teu lado eu não vou chegar a lugar nenhum. Você estragou tudo. O César é um dos modelos mais importantes desse país. E ele tava me apresentando a pessoas importantíssimas. Só que agora você tinha que me aparecer na frente dele? Com essa sua figura triste? Fala a verdade. Você fez isso pra estragar a minha vida, né? Porque bastou o César saber que você é minha mãe pra mudar completamente a atitude dele comigo. Olha aqui. Eu vou te ajudar. Eu tenho um nojo desse mundo que você sempre quis pra mim. Mas quando eu puder eu vou te ajudar. Só que agora se descobrirem que você e minha mãe vão virar a cara pra mim porque ninguém suporta a pobre. Então me faz o favor. Se você tiver um pingo mas um pingo de decência nessa sua cara não me procura mais, tá? Pelo amor de Deus. Eu sei que eu vou vencer. Se eu não tiver você atrás de mim. eu vou vencer e aí eu venho te ajudar. Porque apesar de tudo você é minha mãe. Eu vou te ajudar.